O melhor atleta de fisiculturismo da história se chama Rony Coleman. O que mais se desenvolveu? Ah, o cara mais foda, velho. O cara mais foda. O cara que virou e falou assim, mano, esse cara é o cara que... Quem é a cara do fisiculturismo? É esse cara aqui. Ele deu a vida pela parada. Deu a vida. O Arnold já foi ser ator, ele virou político. Não, esse cara foi até o final. Então ninguém vai chegar perto desse aí. O Rony? Não acredito, velho. Porque além da genética que ninguém é capaz de fazer, eu acho que a cabeça dele era diferente. Não vai ter coragem de fazer. Cara, assim, a gente acompanhou vários atletas. Ninguém treinou como o Rony Coleman. Ninguém usou os pesos que ele usou. Ninguém fez o número de repetições que ele fez. Ninguém comeu como ele. Tudo ele foi o melhor. Então assim, ele é o contexto do máximo de tudo dentro do nosso esporte. Já viu ele saindo do carro de polícia? Já. Quando ele era polícia? Não vi. Ele era polícia no Texas. Pô, teve um vídeo que os caras filmaram. Ele rendeu um cara, né? Aí ele saiu. Parado! O cara, cadê a arma? O cara, cadê a arma?